Olá, bom dia a todos, que Deus abençoe a todos vocês, eu me chamo Marivaldo, pessoal, hoje é segunda-feira, 3 de abril, agora mesmo, eu estou aqui acompanhando os comentários, sempre vou fazer vídeo agora acompanhando os comentários de vocês, aqui no nosso canal, justamente para estar respondendo as dúvidas de vocês, eu não sei se vocês estão gostando desta nova forma de estar fazendo vídeo, eu resolvi fazer isso, porque é muitas dúvidas, e geralmente os vídeos que eu faço é respondendo essas dúvidas mesmo que vocês tem aí no canal, aí nos nossos vídeos, então por esse motivo eu resolvi fazer os vídeos desta maneira, não sei se vocês estão gostando, lendo aí os comentários, às vezes até falando o nome de cada um de vocês que estão comentando aí, a respeito dos assuntos e das dúvidas que vocês têm, hoje mesmo pessoal, estou vendo aqui já de manhã cedo, vou ler aqui o primeiro comentário, Juliana, oi Marivaldo, bom dia, o meu ainda consta benefício pago mês de março, não atualizou mês de abril, não atualizou mês de abril, não será que foi cancelado? Juliana, olha só, isso é uma possibilidade, porém, os aplicativos estão ainda atualizando, eu vi comentários aqui, também no canal, em outros grupos também, que muitos estavam mostrando mês de abril, liberado, com valor de 400 e tudo mais, e voltou para março também, liberado, tá pessoal, março pago, isso pode ser também ainda o bug do aplicativo, que eles estão atualizando ainda, eu vou explicar para vocês, uma outra forma de vocês consultar o seu Bolsa Família, exatamente, uma outra forma, onde vocês vão consultar, e provavelmente já está com as informações atualizadas, para abril, muitos já me comentaram que lá já está atualizado, mas se não tiver atualizado, se preocupe que vai atualizar, e é um dos primeiros canais a atualizar, é esse canal de informação que a Caixa disponibiliza, para vocês, quem não conhece ainda, vai conhecer agora, este novo canal de consulta de benefício, para vocês, onde vocês podem consultar, lá vai estar os valores, Bolsa Família, o adicional, e já vai estar o valor da criança, o benefício primeira infância 150, eu não sei se já está mostrando o auxílio gás, porque este mês, terá também auxílio gás, para quem já recebe, ou alguns novos, contemplados aí, bem pouco mais, já vai ter esse mês, auxílio gás, acompanhe o vídeo, com atenção, e até o final, e se inscreve em nosso canal, o novo método, ou meu, usado agora, para passar informações para vocês, em alguns casos, claro, é evidente, na maioria dos casos, vamos dizer assim, vai ser lendo aqui, os comentários de vocês, e respondendo, ao mesmo tempo, beleza? Outra pessoa aqui, Elineide, Elineide Marinho, o meu estava liberado, os 400, ontem abriu, agora está benefício pago máximo, olha o que eu falei, agora há pouco, certo? Olha o que eu falei, agora há pouco, Bom dia Marivaldo, o meu estava, os 240 liberado, ontem, mesmo, voltou para máximo, olha o que eu falei, então, o que está acontecendo? Ainda estão em fase de atualização, o aplicativos, do Bolsa Família, Caixa Tem, A previsão, para estar 100% atualizado, é dia 5 de abril, claro, pode ser hoje finalizado, pode ser amanhã, mas o prazo máximo, para toda a atualização, que foi dado aí, 5 de abril, este é o prazo máximo, para que estudo esteja atualizado, então, tudo que ocorrer agora, aí nos seus aplicativos, não considere ainda, como 100% de certeza, pode mudar, lembra ontem, aqueles valores, lá embaixo, eu falei, não se preocupe, que não existem esses valores, tem gente aqui com valor até de 8 reais, 45, 48, 50 reais, 20 reais, eu vi vários valores, muita gente preocupada, Marivaldo, o que foi isso? Diminuiu os valores? Não, o valor mínimo é 600 reais, caso você não tenha tomado nenhum empréstimo, certo pessoal? E continuará este valor, até pelo menos, a votação da medida provisória, depois da medida provisória, pode mudar tudo, pode mudar para um valor maior, valor menor, a gente não sabe como vai ficar, este Bolsa Família, ainda não tem, ainda uma definição do Bolsa Família, certo? O meu valor sumiu, Souza Lemos, pessoal, é isso aí, que eu estou falando para vocês, domingo 2 de abril, estava desbloqueado, benefício de março, agora hoje 3, amanheceu bloqueado, o que foi agora, Márcio? pode ser exatamente isso, pode ser exatamente isso, lembrando pessoal, muitos vão estar bloqueados, certo? Infelizmente, vai haver os bloqueios, já antecipado para abril, não são poucos, vai haver também, vai haver também os cancelamentos, alguns cancelamentos, mas a grande maioria vai ser bloqueios, bloqueios, famílias unipessoais, haverá os bloqueios, agora vocês, distinguam cada bloqueio, procurem informação sobre os bloqueios, alguns bloqueios, é bloqueio do crédito, para cair na conta, só no dia que é liberado, agora tem o bloqueio, que realmente é bloqueado, por alguma inconsistência no cadastro, ou atualização, ou a informação dos unipessoais, que falta ser feita, ou quem fez aí em cima da hora, certo? Próximo aí, do final do mês, e não caiu no sistema ainda, então já vai ser bloqueado, até que seja, computado lá no sistema, a informação que você passou, para que seja desbloqueado, alguns casos, precisará receber visita domiciliar, aí o desbloqueio, é só após essa visita, o benefício de vocês unipessoais, pode ficar até dois meses bloqueado, até que seja, designado, uma pessoa lá, para visitar, um assistente social, um entrevistador, para ir atrás, a tua residência, eu acredito, que não são todos unipessoais, que receberão visita, só o que os governos, acharem o mais crítico, tá? Os mais urgentes, que tenham as informações, que não deu, não deu para confirmar, lá no sistema, e precise designar, lá, uma pessoa, para ir a tua residência, para fazer, essas averiguações, lá, ao vivo, pessoalmente com você, o meu benefício, essa aqui é a Milena Vieira, o meu benefício, que foi liberado, dia primeiro, bloqueado, de novo, só porque, eu, ia hoje, kkkk, é muita humilhação, viu? Não Milena, vá lá mesmo assim, vá lá mesmo assim, isso aí que é um bug do aplicativo, eles estão atualizando, se você estava liberado, o seu benefício de massa, para você receber, da caixa, lá, diretamente, da boca do caixa, vá lá, muita gente vai, muita gente não, todos que estão com o dinheiro liberado, não conseguiu, aí, cair no caixa tem, pode ir na caixa, hoje vai ser aquele dia, o tumulto na caixa, filas e tudo mais, mas vá lá, para receber o seu dinheirinho, não tem jeito, eu fui desbloqueado, o dinheiro estava liberado, só que não caiu, no caixa tem, e agora, o pagamento, está bloqueado de novo, vitória, a vitória, vá lá mesmo assim, bug do aplicativo, o aplicativo está sendo atualizado, e está nessa situação aí, deixando todo mundo aí, doido, doido, do usuário, vamos lá para o portal, vamos para o portal, onde vocês fazem a consulta, mais uma opção que vocês têm, para estar consultando aí, o seu benefício, o nome do portal, é o portal cidadão, já foi passado aqui no canal, logo no começo, logo no começo, quando saiu esse portal, foi o primeiro canal, a passar sobre isso, e nós vamos passar de novo aqui, porque muita gente não tem esse portal, e não sabe como é que acessa aí, o portal cidadão, para ter o acesso aí, o seu benefício, estão vendo na tela aí, agora, se vocês vão ver, coisa do portal, eu vou sumir da tela, e vocês vão ouvir só minha voz, vamos lá, bem-vindo ao portal cidadão, informe sobre benefício, e programas sociais, em um único lugar, aqui informações de todos os benefícios sociais, do governo federal, aba laranja, tem lá, acesse o portal, clique nela, clicou nela, já vai para esta tela, que vocês estão vendo aí agora, olha a tela, informe seu CPF, clique em próximo, para continuar, vocês vão lá, digitar, o seu CPF pessoal, vamos lá, digitou o CPF, próximo, quando clicar no próximo, aquela aba laranja, vai aparecer o que, validação de login, para prosseguir com o seu login, enviaremos um código de validação, para encontrar o contato abaixo, esse contato abaixo, é o seu e-mail, cadastrado aí, no seu caixa tem, ou no seu aplicativo, do Bolsa Família, aí você vai clicar, quando você confirmar, vai aparecer, o início do seu e-mail, e o final, você confirma que é esse mesmo, pronto, receber código, aba laranja, clica nela, receber código, Clicou receber código, o que acontece, será enviar um código, para o e-mail, você vai ter que ir lá, na caixa de e-mail, certo, vê lá o código, copia lá o código, que está lá, e volta aqui, certo, depois clicou, volta aqui, validação de login, por favor, insira o código de validação, recebido lá no seu e-mail, você digita aqui, e clica em enviar, certo, se você não receber o código, vai aqui embaixo, não receber código de validação, vai enviar um outro código, para você, pessoal, beleza, é assim que funciona, depois que fizer isso, ou vai abrir já, a tela aí, com as suas informações, que eu não tenho como abrir, porque eu não tenho o Caixa Tem, ou vai abrir a tela, para colocar a senha, a senha sua, é o login, o login seu, é o mesmo login, que vocês tem do Caixa Tem, ou do seu Bolsa Família, não importa, certo, passado para vocês, a informação, o link, desse Portal Cidadão, vou deixar aqui, abaixo do vídeo, na descrição, Portal Cidadão, na descrição, aqui estará o vídeo, o vídeo, não o link, pessoal, desculpa aí, para que vocês, possam acessar, o joinha, o like, o gostei, se inscreve no canal, não se preocupe, os aplicativos, estão atualizando, este mês, tem também, auxílio gás, vai sim, atualizar tudo direitinho, mostrar tudo direitinho, para vocês, quem não for bloqueado, vai estar recebendo, quem foi desbloqueado, aí, março, se tiver tudo certinho, aí, já atualizado, suas atualizações, lá no Crais, voltará a receber, quem não atualizou, provavelmente, será bloqueado, de novo, agora em abril, porque os bloqueios, de março, foi justamente isso, era para ser, agora em abril, e foi um erro do sistema, lá e bloqueou vocês, em março, é, geralmente foi, as famílias unipessoais, as pessoas sozinhas, certo, o governo está pegando, no pé de vocês, aí, infelizmente, infelizmente, vai pegar no pé, até o final do ano, isso aí, vai ser até o final do ano, essa questão, dessas averiguações, unipessoais, como outras averiguações, também, certo, porque estão averiguando, também a renda, de todo mundo, as informações, que vocês passaram, aí, de todos vocês, né, muitas pessoas, que mentiram lá, falaram lá, coisa, não adianta, pessoal, mais fazer isso, há muito tempo atrás, a gente dava a renda, que queria, ah, eu tenho lá, minha renda, mas não vou falar, minha renda não, vou falar, que eu ganho tanto, hoje, não adianta, se você tem uma renda formal, recebe algum benefício, do INSS, recebe algum seguro defesa, seguro desemprego, qualquer coisa, que seja aí, que tenha no sistema, certo, a não ser dinheiro, de serviço, bico, essas coisas, não tem nada a ver, mas, registrar, o contrato, seja o que for, é na hora, pessoal, não adianta, lá no sistema, lá mesmo, na hora do, recadastramento seu, assistente social, que está lhe atendendo, a pessoa que está lhe atendendo, ela já está com o sistema, todo aberto ali, é você falando, que você ganha tanto, ela digita lá, quando digita, vem dizendo, confirmando, verdade, é esse valor, papapá, confirma o valor, se tiver errado, na hora, diz que está errado, na hora, você é reprovado, lá mesmo no sistema, na hora, então, não omita, informação, se eu omitir, não adianta, não adianta, vai ser descoberto, beleza, então agora, pessoal, é isso aí, ou só vai ter direito meu, quem realmente tem direito, quem não tiver, será cortado, infelizmente, do Bolsa Família, beleza, valeu, muito obrigado, já já, volto sim, hoje é segunda-feira, pelo que eu estou vendo, vai ser um dia corrido, e eu vou estar aqui, sempre enchendo o saco de vocês, valeu, eu vou estar aqui,